e a caminha beleza seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal hoje rapaziada meu primeiro vídeo do canal primeiro vídeo vocês me segue lá no Instagram que é reido 45 45 pesquisa lá vocês achar lá rapaziada eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo se inscrevam no canal e assinem o sininho de notificação rapaziada é meu primeiro vídeo do canal como que eu falei aí como que é meu primeiro vídeo do canal aí tipo não tem nada pra postar eu comecei o canal ontem só postei um vídeo aí que é de eu jogando rebaixar delito de brasil aí cês irem lá se inscrevam no canal lá que foi só esse vídeo aí que deu pra postar pra cês hoje eu tive a idade de fazer isso esse vídeo hoje de conversar com cês sobre o canal aí cês deixam muito muito like nesse vídeo no outro vídeo também cês deixam bastante like, se inscreve bastante no canal por favorzinho, se inscrevam no canal inscrevam esse canal aqui deixar uma força pra nós beleza e amanhã sai um vídeo sai um vídeo amanhã vai sair um vídeo meio dia vai sair um vídeo pra cês de manhã é vai ser dois vídeos sai um meio dia e um sete horas da noite eu saio um vídeo pra cês de manhã também vou postar um meio dia e sete horas da noite eu posto outro beleza aí cês comentam lá deixa bastante like nesse vídeo e no que eu vou postar amanhã cês não perdem não perdem vai ser um vídeo incrível cês não perdem viu não perdem não perdem beleza rapaziada então vou deixar o vídeo por aqui se inscreve no canal assina o sininho de notificação deixa deixa bater bastante like que esse ano eu quero bater cinco mil likes beleza se inscreve no canal e fumo tchau